Alarme A46, WEG, carga alta no motor. Bom pessoal, primeiramente, uma breve introdução aí desse alarme. E observe, eu estou falando de um alarme, não estou falando de uma falha. Alarme na WEG, ele apenas informa no display, não chega a desativar a aplicação. Consequentemente, não para aí a aplicação em si. Diferente de uma falha, se der uma falha, parou tudo, tem que resolver o problema logo de primeira. Então, A46, WEG, o que é essa carga alta no motor? Tem um torque muito alto, uma sobre 40 e um torque alto no motor. Tem alguma coisa de errado aí na aplicação e esse torque está superior aí o que o motor aguenta. E está dando esse alarme à ponta de dar a falha, está avisando. E pode ser que você aconteça isso na sua parametrização. Na hora que você valida a parametrização, faz o startup da sua parametrização, o seu WEG em apenas 30 minutos. Pode ser que ocorre esse alarme ali. E como resolver? Vamos lá. Primeiro, parâmetros aí relacionados a essa falha. O P348, tá? O P348 está diretamente relacionado aí a esse alarme. P348 igual a zero, você desabilita o alarme e a falha. Não dá nem alarme nem falha aí de sobrecarga. O P348 igual a 2, você desabilita apenas o alarme. E se ocorrer uma sobrecarga aí superior, vai dar a falha e vai desarmar, tá? Eu aconselho não mexer logo de carga nesse parâmetro, tá? Primeiro você trabalhar com o P156, P157 e P158. P156 está relacionado a sobrecarga em 100% do tempo da rampa de aceleração, ou seja, depois que atingiu a frequência ali que você está trabalhando. O P157 está relacionado a sobrecarga nos 50% aí da rampa de aceleração. E o P158 a sobrecarga nos primeiros 5% aí da rampa de aceleração, tá? Eu recomendo aumentar esses parâmetros aí antes de mexer no P348. E testes, testes fazendo um campo de batalha aí relacionados a essa sobrecarga. Você pode fazer o teste a vazio sem cabos motor e pode fazer o teste a vazio com cabos motor. Para você conseguir resolver aí sua falha da maneira mais rápida possível aí em apenas 30 minutos. Beleza? Beleza?